Pode fazer coach também, Kennedy. Ajuda aqui. Isso, Cesar. Isso, Cesar. Isso, Cesar. Faz o pulo de quadril. Faz o pulo de quadril. Com a perna direita no chão. Limpado que ele empata a perna. Não, aí não. Agora usa essa perna no chão. Perna direita no chão. Estica ela, estica ela. Estica ela, estica ela. Faz a estourada dele rápido. Estica. Agora pulo de quadril, vai. Usa ela, usa ela pra subir. Usa ela pra subir. Isso, garoto. Puxa ele pra você agora. Empurra. Puxa ele pra você. Puxa, 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 puxa. Puxa pra você. Isso, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai voltar um pouquinho mais. Não sobe aí não. Não sobe agora não. Vem apertando, vai apertando. Aperta. Tá resistindo, Cesar. Não lhe deixa. Vamos, 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 vamos. Tá bem aí, ó. Volta, 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 volta. Pra cima, pra cima, pra cima. Sobe. 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 Isso, sobe. 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 Ele tá preso aí também, Cesar. Não sobe as pegadas. Puxa a sua perna mais forte pro vaso dele. Vamos, chica a perna. Puxa a sua direita e esquerda aí, ó. Sua perna tá ali como se fosse um gancho no bicho dele. Chuta. Boa. 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 A câmera deu uma função pra ele a mais. A câmera deu uma função pra ele a mais. Ah. Claro. A câmera sempre fala aí. Tem? A câmera dá uma função pra ele a mais. Cesar, tem. Tem. Essa câmera aqui ela ajuda. ai tá valendo a câmera traz a melhor versão do César rapaz tá risquinho hein César, ele tá alto, ele tá falando dele cá, ele tá aí, ele tá mais ele não pode fazer a mesma coisa não é a Pode fazer coach, rápido. Vou botar o gancho de cima, César. 2,40. 2,20 eu bora. 3,20 eu bora. 3,20 eu bora. Vamos, César. Não apanhar, não. Nada, César. Vamos. Essa câmera aqui realmente tá fazendo efeito, rapaz. A câmera, mudou tudo. Mudou o trem agora. César agora é o outro. 10 segundos. 10 segundos 5, next Ok, nos defendemos de novo? Vai! Ok, nos defendemos de novo? 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 Ok, nos defendemos algumas vezes? A CIDADE NO BRASIL 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 Ele era assim, o tempo é sobre e ele estava indo. O único motivo por que ele não tapou é porque ele estava fora. Oh, isso é um peço de cake, champ. Ele é tão pequeno. Ele é tão pequeno, champ. Oh, legal. Coach, Mr. Alton, you got to coach him. You got to help, Mr. Alton. That's right. That's right, Kenny. See, I trap the arm, Coach. That's what I do all the time. Okay. That's my move. Once you get that leg out, trouble. You think so? Oh, that's a crucifix right there, baby. All day. He's doing it fast. Now there's no defense for the champ, man. Let's go, Kennedy. Keep the position. There you go. What happened to me? Because I just went in. You shouldn't end up in the bush. Get that arm, champ. There you go. Oh, he's all on the neck now. One footy. Get the grips, baby. Get the grips. Oh, yeah, Kennedy. He's suffering now. That's that old cobra anaconda choke right there. He's not big enough, Coach. You got to get a super heavyweight in here for the champ. Let me look. He's too much smaller grapplers, Coach. That's the baby cobra right there. That's right, Kennedy. I'm going to get that collar, baby. There he is. There he is. I'm going to get some grips. I think I taught him that. 20 seconds. Only 20 seconds, champ. We got to finish this one, man. Oh, yeah. There it is. There it is. Oh, saved by the bill. Saved by the bill. You're awake, Hopper? You're awake? No, don't say it in Portuguese now. You don't want me to hear it. I want to know what's going on. I got the lion up in here. How we doing, champ? We good? Amazing. You don't look tired, do you? Never. Oh, walk in the park, huh? Oh, yeah, yeah, yeah. See, I would jump in there and show you how I taught him that, but I hurt my knee. Oh, okay, okay. Gotcha. Yeah, I got a little sweat. I got water on the knee. It's very good for some eyes now, right? You look ready, champ. When he wears a pink mouthpiece, he's undefeated. Did you know that? He's undefeated? Yeah, with the pink mouthpiece. Nobody can beat him with the pink mouthpiece. Hope so, Miss Walter. Well, Kennedy, you got to cut the sides off again. I think that's what's messing me up, Miss Walter. I'm too slow. I need to cut them off like this. Your dad, when he cut the sides off, super slam. Super slam. Cut the sides off. See, Mr. Walter cut his off. I accidentally cut everything off. Everybody, come on. We got to get rid of this. Okay. All right? That's how you get the gold, Kennedy. That's your Cobra style? Next week we saw it. I promise. Oh, yeah. Coach Cobra cut it off. It's no fair. Next week for sure. Next week for sure. By Tuesday or Wednesday, I'll be sharp. All right. And everybody have to report their weight into me every time I see you. Okay. Every time. I got to watch the weight. Coach, sometimes you don't watch the weight like you should, Coach. I got to help you out. You let these guys eat acai and sushi and Korean barbecue. No, man. Vegetables and water. That's it. Till we make weight. Yes, sir. Right, champ? Absolutely. All right. In a half. We have a team. It's a team. Thank you. It's a team. We're shaking every now. I feel very recently I feel like I feel like you. O que é isso?